Olha gente, estou aqui no meu trabalho, estou com uma mulher com uma voz maravilhosa, uma voz magnífica. Sinta só o tom, o som da música e como ela gosta de cantar. Mulher nordestina gosta de mostrar de tudo um pouco, mas uma voz como Vani tem, não perde para qualquer outra mulher. Vani, eu quero que você cante o que você sabe. E o que a mulher sabe, a mulher tem que demonstrar e mostrar para o Brasil inteiro. Canta, Vani, vai, solta a voz. Canta, Vani, vai, Vani, canta. Mulher gaeira que botar gaiá no homem merece morrer de fome para saber gaiá quem é. Cuidado, Zé, que está ficando cá com o mundo, que a pior coisa do mundo é levar chifre de mulher. Seu Zé, ô, seu Zé, eu amo aquela mulher. Eita, mulher retarda, isso aqui é vida, gente. Gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.